E já são mais de 200 mil seguidores que eu perco, que eu perdi, desde que eu anunciei meu novo clipe, que vai sair agora em um clipe. Crente Ligado, se prepare porque agora a coisa ficou feia aqui, hein? A Anitta perdeu mais de 200 mil seguidores após ela postar fotos expondo sua religião. E também um ritual que ela fez para o lançamento de um novo clipe. Fala sério, hein, Crente Ligado? A coisa tá feia mesmo no nosso Brasilzão. Mas não para por aí, não. Ela veio a público e afirmou estar assustada. Pra piorar, ainda disse que reza o terço da Igreja Católica e ouve música gospel. Olha, a coisa aqui tá muito feia. Você vai ver que até a Priscila Alcântara está envolvida nisso. Eita, lasqueira! Já prepare aí! E coloque o Satanás pra correr! Sai da frente, Satanás! Olha, muitos que passam por aqui em nossos vídeos não são inscritos ainda. Então te convido a se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações e também compartilhar. Crente Ligado! Já veja aí as imagens do ritual da Anitta para seu novo clipe. Logo em seguida você já vai saber o que a Priscila Alcântara tem a ver com isso. Então, mas o que tem a Priscila Alcântara? Simplesmente a desviada curtiu as fotos dos rituais. Eita, lasqueira! Crente Ligado! Veja agora a fala da Anitta. E já são mais de 200 mil seguidores que eu perco, que eu perdi, desde que eu anunciei meu novo clipe. Que vai sair agora. E é um clipe que eu mostro a minha religião. Não só a minha religião, né? Eu mostro a religião de todos os envolvidos nessa produção. Gabriel do Boel, por exemplo, que é evangélico. Tem a religião dele. Não todas, mas tem várias religiões no clipe. E já são mais de 200 mil seguidores que eu perdi. Eu ainda fico um pouco assustada com a falta de evolução do ser humano, né? Nos dias de hoje, ainda um retrocesso tão grande nesse sentido de aceitar, de respeitar os caminhos das pessoas. Eu ainda fico um pouco assustada com isso, como o ser humano vai passando tempo e o ser humano tá mais intolerante. Ao invés de tá se aceitando mais, de tá se respeitando mais, né? Tá obusto. Gente, para todas as pessoas que pararam de seguir, ou que comentaram na minha foto com repúdio, eu acho importante manter lá, para as pessoas verem que existe, né? Que tá aí. Precisa ser combatido. Combatido com amor. Não é combatido com raiva, com nada disso. As coisas que eu sigo, né? Porque eu tenho o candomblé na minha vida desde criança, por conta do meu pai. Todo mundo sabe. Quem é meu fã sabe. Que eu sou do candomblé por conta do meu pai, Mauro. Ele me apresentou o candomblé, mas ele também... Ele tem as coisinhas dele de uma banda. Eu frequento de tudo. Xamanismo. Eu tenho uma playlist no meu Spotify. Só de música gospel, música católica. Como todo mundo sabe, né? Eu cantava na igreja quando era pequena. Minha mãe é subcatólica. Tem 244 seguidores apenas, porém tá lá. Tem orações. E é uma grande mistura, porque nessa playlist tem música evangélica, música católica, Coração de São Miguel. Eu ando aqui na minha bolsa com um terço que eu rezo com a minha mãe. Tô sempre rezando esse terço. Frequento o xamanismo. Faço constelação familiar. Faço kundalini. Tem yoga. Acredito no hinduísmo. Tô sempre acompanhando. Olha, eu sou uma fã de religiões. Eu sou fã de todas as religiões. Eu acho que todas têm a sua mensagem. No final, na minha cabeça, todas são uma coisa só. Te levam pro mesmo caminho se você segue pelas razões corretas, né? Eu não sigo a minha religião por medo. Eu não sei como é na sua religião, na sua casa, mas a minha crença é que quando a gente morre não vem Deus com a chibaca e bate em quem foi ruim, em quem foi viado, em quem foi macumbeiro. E eu não acredito nisso, entende? Eu acho que quando a gente morre, a gente enfrenta a nossa própria prisão, nosso próprio julgamento. Na minha cabeça, Jesus mandou a gente amar as pessoas. E aí você fala, ah, não é obrigado te seguir. Então, ninguém é obrigado a me seguir, ninguém é obrigado a gostar de mim. Mas você gostava. Você seguia. Agora você não gosta mais e você para de seguir porque eu sou macumbeira. Sabe, pra mim, é uma intolerância. Intolerância é você não tolerar. Você não tolerar, você não querer ver, você não querer assistir, você excluir. Você para de seguir, você exclui na sua roda de aceitação. Quando eu vejo a intolerância religiosa, ou as pessoas falando, ah, sai fora, ah, tá repreendido, tá não sei o quê, tá não sei o que lá. Eu só consigo pensar que isso é uma frequência muito baixa. Sabe, isso é a tal da frequência baixa que outras pessoas veem como, ah, eu odio a árvore. E eu vejo como uma pessoa, um espírito, um ser que tá numa frequência baixa. Houve uma fase da vida onde eu valorizei muito a quantidade, o tamanho, ser a maior, ser a mais falada, ser a mais bombada, ser a número um, ser não sei quem. Cara, e hoje eu tô valorizando você estar em paz dentro de mim, ter tempo pra cuidar da minha espiritualidade. Quem é esse meu fã se ligou aí. Por que que eu não acabei não indo a certos compromissos, porque eu tava, tava na macumba. Eu tava na macumba. Tava fazendo macumba. Qual a diferença também quando eu ia pra igreja, né? Porque eu ia pra igreja, eu cantava na igreja durante muito tempo. Tinha um padre maravilhoso, o padre Sérgio. Nossa, mas eu amava aquele padre. Ele era tudo em senha por onde ele tá hoje em dia. Mas no dia da consciência negra, o padre Sérgio, que não era negro, fazia uma missa em homenagem ao dia da consciência negra. E o padre Sérgio fazia essa missa que era maravilhosa. Ele trazia alguns cantos de orixá, ele trazia uns atabaques pra... Era uma missa católica. Porém, ele trazia nessa missa, no dia da consciência negra, Umas homenagens à cultura africana. Eu sou macumbeira e eu rezo o texto católico. Eu me encontrei assim. Pra mim não existe uma verdade. Pra mim, todas as verdades. Todo mundo tem a sua verdade. E eu gosto de acompanhar todas. E se um dia vocês me virem na igreja, vão ver, porque eu gosto. Ah, na igreja católica, vão ver, eu adoro. Ah, na igreja católica, eu gosto também. Todo mundo que... Se eu for bem-vinda, né? Com todos os meus pecados. Mesmo sendo macumbeira, não deixando de ser. Se eu for bem-vinda, vou também. Pra um bando, adoro. Shamanismo, adoro também. Vou fazer um dalí, uma yoga. Vou pra um... Pra um encontro de... De mantras. De chanting, chanting, cantar mantras. Vão me ver também. Vão ver tudo isso. Porque eu gosto. Eu gosto de me encontrar. Eu gosto de buscar a minha evolução. E em cada uma das religiões, eu consigo evoluir um pouquinho. Por outro lado, a postagem de Anitta foi curtida por Hermes Fernandes, conhecido como pastor da Xuxa, Henrique Vieira, conhecido como pastor da Shopee e... Agora, crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa. Você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão, Tiago Gomes, descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com esses sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Tiago. E perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Tiago no WhatsApp, que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo. Sério gente, aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar.